No primeiro ano eu só estava falando E por isso eu precisava da estrutura, da estrutura correta O que eu achei no seu curso? O seu curso me ajudou Me ajudou muito porque eu encontrei, como já disse Eu encontrei toda a estrutura E eu conheci muitas regras E já eu posso explicar por que eu falo assim, por que é assim Não só falo automaticamente Boa tarde Boa tarde Vamos lá Vou te chamar então de Alexandre Vai ficar bem a moda brasileira De onde você fala e qual é a cidade que você mora? Eu moro nos Emirados Árabes Na capital, em Abu Dhabi Trabalho aqui Nasci na Rússia Depois morava na Hungria Me graduei numa universidade da Hungria Morava na Hungria durante seis anos Voltei para a Rússia E depois durante seis anos de novo E eu mudei para o trabalho Mudei para os Emirados Árabes E estou aqui desde 2019 E que língua que você usa aí? Inglês Inglês Usava russo no meu trabalho antes Mas inglês Aqui a inglês é diferente Porque é um país onde tem muitos estrangeiros E Dubai, por exemplo, é a cidade mais multicultural do mundo Depois Miami, depois Toronto E às vezes inglês que se fala aqui é bem diferente Especialmente inglês da Índia É outro idioma Ah, que interessante Que legal Por conta dos sotaques Então você fala russo e inglês Também Espanhol Espanhol E falava húngaro Ah, húngaro também Húngaro, sim, na Hungria E já comecei a estudar Comecei a estudar sérvia Ah, nossa Sim E já que o sérvia é muito parecido a croato, a bósnia Então posso viajar pelas regiões Sim, usando Mas o português apareceu como aí nessa história toda? Ah, é bem interessante Porque não tinha planos para estudar português Nesse tempo, faz dois anos Eu estudava espanhol Ah, humano E não queria estudar mais outros idiomas Mas um dia eu conheci umas brasileiras Então, sim Ainda bom, de onde estavam essas brasileiras? Sim, sim, nos Emirados Árabes Elas começaram a falar português E para mim foi com a melhor música Para os meus ouvidos E eu me dei conta Que se quero escutar mais Tenho que estudar português Ah, que interessante Sim Então isso é só Não deixei de estudar espanhol Ainda sigo estudando Porque estudar um idioma é um processo de toda a vida Toda a vida Sim Então, não para Sim E sigo estudando, sigo melhorando o português também Ai, que legal Isso foi quando, então, que você tomou essa decisão? Você falou Faz dois anos Dois anos Certinho, dois anos Ah, e quando que eu apareci nesse caminho aí? Acho que mais de um ano Porque no primeiro ano eu só estava falando Mas não todos os nativos podem explicar as regras E por isso eu precisava da estrutura Da estrutura correta O que eu achei no seu curso Entendi, entendi E a princípio O que foi a sua primeira impressão do português No sentido de dificuldade? Você falou assim Teve alguma coisa que você falou Nossa, isso aqui está difícil Acho que é a própria pronúncia Porque não era difícil Mas eu achava que só Tenho que trocar esses algoritmos Como do espanhol Então D, D, T, 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 Al, Al, El E assim por diante Então eu troquei E não ajudou muito Então eu comecei Eu comecei a entender mais Sim, mas para falar Talvez o espanhol ajude No nível básico No nível mais baixo Mas desde até o nível Por exemplo, pré-intermediário Já bem-vindo ao mundo do português Que é algo É um erro muito comum Não é algo novo Então todos Todos acham que o espanhol é o mesmo Não, não é o mesmo Sim, sim Acho que é como a Rússia O russo e algumas línguas Similares também Que pensam que é igual Mas não é exatamente igual Não é? Sim, sim Exatamente E acho que estudar um idioma Que é parecido Ao seu idioma É mais difícil Porque sempre Sempre queria usar o seu idioma Então por isso agora eu entendo Agora eu já entendi Que para os falantes do espanhol É bem difícil Não falar o português Então podem entender E ao contrário Para os brasileiros Porque eu não sabia Por que muitos brasileiros Não falam espanhol É simples Porque é difícil Entendemos isso E isso é suficiente Mas estudar outro idioma Que é muito parecido Mas no mesmo tempo É diferente É frustrado Sim, com certeza Porque é uma outra língua E outra língua realmente Precisa de estudo Precisa sentar E realmente estudar Não adianta achar que vai Ah, é parecido Vai dar tudo certo Não vai dar certo Como você falou Por isso estudar um idioma É como estudar, não sei Às vezes como estudar um instrumento musical Com certeza Com certeza E precisa de muita prática Muita dedicação Sim, sim Exatamente Não tem jeito E por isso que é um grande exercício Um dos melhores para o nosso cérebro Porque é tanto esforço Que a gente tem que fazer Em pensar na gramática Estruturar isso tudo naturalmente Pensar na pronúncia E não pensar, na verdade Na hora de falar Simplesmente falar de maneira automática Todo esse processo na mente É algo que faz o cérebro Pegar fogo, né? Exatamente E seus amigos Suas amigas Perceberam Já que agora Você está falando português Teve algum momento Algum dia Que elas falaram Ah, você está falando mesmo Está melhor Aconteceu isso algum dia? Todos os meus amigos Estão na russa E eles não falam nenhum idioma Por isso Para eles O que eu falo, por exemplo, inglês Já é algo fantástico Mas quando eu digo O que eu falo espanhol Antes de começar Eu assisti ao vídeo Eu já sabia O que tinha que fazer Então tinha explicação E saber as regras E eu conheci muitas regras E já eu posso explicar Por que eu falo assim Por que é assim Não só falo automaticamente O seu curso me ajudou Agora, por exemplo, eu posso Inventar as piadas em português Já está até fazendo piadas Esse é o nível mais alto Quando a gente consegue Fazer e entender piadas Aí sim é quando A língua realmente Está em um nível muito alto Porque A piada, na verdade Ela subentende justamente cultura Muitas vezes vem a questão cultural Local Tudo isso Certeza Mas olha, Alexandre Estou muito feliz De falar com você De poder ter tido esse papo Parabéns Você está falando muito bem mesmo Olha, a pronúncia está muito boa A pronúncia está excelente A articulação Tudo Tudo Estrutura Todos os itens Vocabulário Coesão Coerência Está tudo Não tenho o que mexer Realmente está muito bom Obrigada Obrigada pela confiança Em ter acreditado no meu trabalho E eu desejo Muito obrigado Por ser o trabalho Agora Fico feliz que você Pode ver o seu resultado Em mim Ah, sim Nossa É uma satisfação muito grande mesmo E como eu falei Mas foi também o seu esforço Eu sei que foi muito Da sua dedicação Sem a sua dedicação Não aconteceria Nós não estaremos aqui hoje Falando em português Muito obrigado Imagina Obrigada Tchau, tchau Obrigada Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto